Flávio Furtado mostra-se em boa companhia e afirma, Sido muito bom acompanhar estes dois gostosos. Flávio Furtado mostrou-se a jantar com Bernardo Sousa e Bruna Gomes. Este sábado. Dia 17 de dezembro, Flávio Furtado recorreu às redes sociais para se mostrar a jantar com Bernardo Sousa e Bruna Gomes. Antes de os dois rumarem ao Brasil para as festividades. O que mais gosto desta época são os jantares de Natal entre amigos. As partilhas, as histórias, as risadas, começou por escrever na legenda da imagem. E tem sido muito bom acompanhar o crescimento destes dois gostosos que, hoje, são o espelho de um casal perfeito que ama e faz tudo o que o amor tem direito. Vírgula Bruna, a polaroide continua preta, acrescentou. Vírgula Bruna, a polaroide continua preta, acrescentou.